Então, eu era que nem aqueles caras do Baywatch, então vocês podem olhar para mim e lembrar como eu era antes. E eu nunca havia visto a pobreza antes. E quando o trem parou lá na cidade do México, ele passou por uma favela. E as favelas que eu vi aqui no Brasil, elas eram ricas comparadas com essa favela lá. Eu vi pessoas ali morando em casas que eram feitas de lixo. E eu vi crianças brincando ali em pilha de entulho. E Deus quebrou o meu coração. E enquanto eu estava olhando ali pela janela do trem, eu comecei a chorar. Eu não sei vocês, mas lá nos Estados Unidos eles falam que os meninos não podem chorar. Meninos não choram, são as meninas que choram. É o que eles ensinam para vocês aqui também? Os homens, eles têm que ser machos, né? Então não seja uma menina. Não chore. Então eu estou olhando por aquela janela daquele trem e estou chorando. E era como se você tivesse me levado para outro país. Para um outro planeta. O planeta nunca tinha visto nada como aquilo antes. E daí nas próximas seis semanas a gente morou em um orfanato. Lá na cidade do México. A gente comeu as mesmas comidas que as crianças lá. A gente tinha a sopa de cabeça de peixe. Porque eles não podiam comprar peixe. Então eles compravam a cabeça do peixe. Faziam sopa de cabeça de peixe para o almoço. Então esse foi o momento de virada na minha vida. Eu vi a pobreza pela primeira vez. Eu sabia que eu não podia simplesmente sair. E na minha mente eu tive esse senso assim. De que quando eu morresse eu precisava ver menos pobreza. Eu não sabia o que isso ia significar para a minha vida. Mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa a respeito. E hoje olhando para trás eu posso ver que foi isso que Deus usou para me levar para trabalhar ali em comida para os famintos por 27 anos. E o segundo principal evento aconteceu quando eu tinha vinte e poucos anos. Eu e a minha esposa já éramos casados. E a gente tinha ido para Israel. E a gente passou meio ano lá em Israel estudando no Instituto para Estudos da Terra Santa. E daí a gente saiu de Israel e pegando carona. E a gente foi passando por aquelas igrejas de Apocalipse lá na Turquia. E daí a gente foi para Grécia. E Yugoslávia. E Itália. E a gente fez tudo isso pedindo carona. Até a Suíça. Chegamos até a Suíça pedindo carona. E a gente chegou em uma vila lá na Suíça que era tão pequenininha que ela não estava nem no mapa da Suíça. Era uma vila de Weymau. E tinha mais ou menos uns 100 fazendeiros mistos que viveu nessa vila. E tinha um casal ali de americanos jovens que se chamavam Francis e Edith Schaefer. Eu acho que vocês nunca ouviram deles, né? Falar deles. Alguns de vocês já ouviram falar deles? Onde vocês ouviram falar deles? Então, a gente chegou lá na comunidade Labrie na Suíça. E a gente chegou lá no inverno. Era fevereiro. E a gente ficou num chalé de 300 anos. Eu acho que chamava Laser Pan. E era a casa da Debbie e do Middleton. E esse Udo era um advogado alemão. E era um domingo à noite em fevereiro. Havia dez pessoas ali. A gente estava sentada em volta da mesa. Comendo ali o almoço no jantar de domingo. E tinha música clássica tocando. Havia velas ali na mesa. A gente conseguia ver as flores ali nas colinas da Suíça. E lá fora a gente... Não, as flores já estavam lá dentro. E lá fora a gente via a neve caindo suavemente. E era lindo. Vocês conseguem imaginar? A gente estava tendo uma conversa ali, bem quieta, legal. E o Udo virou para mim. E ele falou, Daryl. Você sabe que o cristianismo é verdade, mesmo que você não acredite nele? E ele falou, Cristianismo é verdadeiro mesmo que você não acredite nele. Eu nunca havia ouvido isso antes. Eu já era cristão há doze anos, mais ou menos. E tinham falado para mim que o cristianismo era verdadeiro porque eu cria nele. Foi isso que eu aprendi na igreja. Aprendi lá quando eu era jovem. Também no Cruzada para Cristo. Aprendi isso no seminário. Que o cristianismo era verdadeiro porque eu cria nele. E daí chega alguém e fala para mim que o cristianismo é verdadeiro mesmo que eu não acredite nele. E eu fiquei duas noites sem dormir. Quantos de vocês aqui tiveram uma crise de fé? Vamos lá, gente. Quantos de vocês aqui tiveram uma crise de fé? Eu tive muitas. E eu cheguei à conclusão que todo mundo tem uma crise de fé. Os ateus têm crise de fé. Os ateístas têm crise de fé. Faz parte da nossa humanidade. E essa crise foi muito grande para mim. Ela não afetou o meu relacionamento pessoal com Cristo. Mas desafiou o meu conceito do que significaria ser um cristão. E eu fiquei duas noites sem dormir. O que esse homem está falando para mim? E finalmente, depois de duas noites sem dormir, eu entendi o que ele estava falando. Ele estava falando que o cristianismo é verdadeiro mesmo que ninguém no mundo acredite. Que não tem nada a ver com a nossa crença. O cristianismo é verdadeiro porque Deus existe. O cristianismo é verdadeiro para o que é verdadeiro. A sua crença não estabelece a verdade do cristianismo. E a sua descrença não estabelece a falsidade do cristianismo. O cristianismo é verdadeiro porque Deus existe. Ele é verdadeiro para o que é verdadeiro. Real. E junto com esse entendimento, eu vim a entender algo a mais. Outra coisa. Eu vim a entender que eu tinha um coração nascido de novo e uma mente pagã. Eu cresci nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma cultura ateísta. Eles nos ensinam lá o evolucionismo. O darwinismo também é ensinado na escola. O darwinismo não é simplesmente sobre a biologia. O darwinismo é uma ideologia ateísta. E eu havia crescido, né? Eu cresci numa ideologia ateia. O ateísmo fala que não há Deus. Portanto, não há verdade. Portanto, o que é que você acredite é o que é verdade. Então, se você acredita em Buda, isso é o que é verdade para você. Se você acredita no hinduísmo, isso é o que é verdade para você. Se você acredita no Fatimama, isso é o que é verdade para você. Se você acredita em Mahomet, isso é o que é verdade para você. Se você acredita que não há Deus, isso é o que é verdade para você. Se você acredita em Jesus, isso é o que é verdade para você. E eu tinha acreditado em Jesus, e era por isso que isso era verdade. E naquele momento eu vim a entender, a perceber, que aqui eu era ateu. Eu era nascido de novo aqui, mas eu tinha uma mente ateia. Quantos de vocês estudaram Darwin na escola? Deixa eu fazer uma pergunta de uma maneira diferente. Alguém aqui não estudou Darwin? Você não estudou Darwin? Eu já sou bem velho. Eu tenho cinco netos. Você é muito velho e respite para ti. Você ainda não chegou ali em mim. Você ainda está trabalhando, né? Talvez não te ensinaram isso. Mas você tem que ser muito velho para não ter aprendido isso. A maioria de nós aprendeu isso. E ensinaram a gente a pensar que isso era ciência. Mas a gente não entendia que isso era uma ideologia revolucionária, revolucionária ateia. Não tem somente a ver com biologia. Todos os assuntos na faculdade, as matérias, elas têm por baixo delas ideologia ateia. Então você tem uma psicologia evolucionária, então você tem uma psicologia evolucionária, uma antropologia evolucionária, Sociologia Evolucionista Economia Evolucionista Toda área da disciplina acadêmica é baseada na evolução ideológica Todas as matérias disciplinas na faculdade são baseadas em teoria Ideologia e evolucionista Então você pode até ser nascido de novo aqui Mas eu posso dizer como você pensa E amanhã a gente vai ver o que isso faz Então esse foi o momento de virada da minha vida E eu percebi que eu precisava nascer de novo, de novo O meu coração havia nascido de novo Agora eu precisava que a minha mente nascesse de novo Eu precisava começar a pensar E eu precisava começar a pensar como cristão Não me ensinaram a pensar na escola Me ensinaram a repetir que nem um papagaio Tudo que meus professores me ensinaram Certo? Se o professor chega lá e dá uma aula Você faz as anotações E daí depois ele te dá uma prova E o que ele quer que você faça? Ele quer que você fale para ele o que ele falou para você E quanto melhor você for falar para ele o que ele falou para você Maior vai ser a sua nota Não ensinam a gente a pensar Não ensinam a gente a analisar ensinam a gente a repetir aquilo que o nosso professor pensa sim senhor, sim madame qualquer coisa que você diga deve estar certa porque eu vou ser o professor e a gente passa pela escola assim e a gente vai para a igreja sim pastor qualquer coisa que você disser pastor é o pastor, então ele deve estar certo a gente não pensa como cristãos ou a gente não pensa ou nós pensamos como robôs a partir daí eu pastorei por alguns anos e aí eu fui trabalhar lá no comida para os famintos e nesse comida para os famintos eu era um socialista a maior parte dos cristãos e evangélicos que se preocupam com os pobres são socialistas a gente tem uma mentalidade socialista a respeito de tudo o que causa a pobreza e como você resolve a pobreza a gente acha que as pessoas são pobres porque elas não têm recursos e se você quiser ajudar os pobres você precisa dar para eles recursos e na verdade a gente pensa que as nações são pobres porque as outras nações são ricas se você quiser ajudar as nações pobres você tem que pegar o dinheiro das nações ricas e dar para as nações pobres é assim que nós pensamos é assim que eu pensava eu era um socialista evangélico e eu trabalhava com uma ONG chamada comida para os famintos e a primeira viagem que eles enviam foi para o Haiti e lá no Haiti havia mil organizações ali que cuidavam de situações humanitárias numa nação de nove mil pessoas tinha uns mil organizações de missões e também de humanitárias e eles estavam despejando centenas de milhares de milhares de dólares lá no Haiti e o Haiti ainda continuava pobre e eu não entendia isso se a falta de dinheiro e tem centenas de milhões de dólares entrando ali no Haiti o Haiti deveria estar saindo da pobreza mas eles não estavam quantos de vocês se lembram do terremoto no Haiti? três anos atrás? no dia anterior ao terremoto havia um bilhão de dólares entrando ali no Haiti com ajuda humanitária internacional tinham dois bilhões de dólares por ano indo para o Haiti da diáspora de ração eles estavam mandando dois bilhões de dólares por ano então eram três bilhões de dólares por ano eram três bilhões de dólares por ano estavam entrando no Haiti e dez mil organizações a minha organização comida para os famílios estava lá a Jocum estava lá a Jocum estava lá quantos Jocumeiros estavam trabalhando no Haiti? e quantas equipes da Jocum foram no Haiti? dez mil organizações três bilhões de dólares quantos profissionais e quantos voluntários nessas dez mil organizações? o que você esperaria do Haiti depois de tudo isso? o que você esperaria? que houvesse prosperidade que houvessem estradas boas, uma infraestrutura boa uma boa educação uma boa educação um bom sistema de saúde comida é muito dinheiro são muitas pessoas ajudando os haitianos três semanas atrás três semanas atrás teve um maremoto ali no Haiti o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? vila após vila foi destruída o Haiti está tão pobre quanto estava ali antes do terremoto então a minha mente fica pensando o que está errado com isso? todo esse dinheiro todas essas pessoas com boa vontade ajudando alguma coisa está errada e eu peguei um avião do Haiti para a República Dominicana que é do outro lado da ilha e comida para os famílios estavam trabalhando em uma comunidade chamada Constanza ali no alto das montanhas tinha havido um furacão ali e vários dominicanos eles tiveram que sair das suas casas e o governo ele fez um campo de refugiados ali num vale e comida para os famílios estava construindo uma escola nesse campo de refugiados então eu fui lá para trabalhar com uma equipe para ajudar a construir a escola e eu fiquei chocado porque esse lugar era absolutamente lindo era um vale fértil era um vale fértil com um solo daqueles ricos um rio passando ali pelo vale um rio passando ali pelo vale o clima era ameno você podia jogar semente ali naquele chão que elas iam brotar mas os dominicanos estavam em pobreza como você pode ser pobre no paraíso? eu não entendia e daí eu olhei para o outro lado ali da colina que estava vendo e tinha umas casas de classe média ali e eu perguntei quem mora em aquelas casas do outro lado e eles falaram os japoneses como assim os japoneses? como que eles se tornaram japoneses aqui nesse lugar? a gente está aqui no meio das montanhas uma hora e meia ali de estrada de terra uma hora e meia na estrada para a capital e tem japoneses aqui como que esses caras iam parar aqui? ah eles vieram no final da segunda guerra mundial o Japão havia sido derrotado e os japoneses queriam achar um novo lugar para começar então muitos japoneses saíram do Japão e vieram para o Brasil, para o Peru e alguns foram para a República Dominicana nesse vale e em duas gerações eles estavam prosperando o que que eu estou perguntando? o que eu estou perguntando? hã? como que você explica isso? como que você explica isso? os dominicanos e os japoneses vivam no mesmo lugar paraíso os dominicanos na pobreza e os japoneses prosperando então eu comecei a perguntar me ajuda a entender isso e algumas pessoas disseram ah os dominicanos eles são fatalistas eles nasceram pobres e eles vão morrer pobres e não tem nada que eles possam fazer a respeito disso os avós deles eram pobres os pais deles eram pobres eles eram pobres os filhos deles vão ser pobres esse é o destino deles ser pobres e eu falei e os japoneses? ah os japoneses eles tem um ditado ah os japoneses eles tem um ditado kambare kambare são muitos que podem fazer isso e eu falei e eu falei o que isso quer dizer? o que significa essa palavra kambare? e eles falaram nunca desista tenta mais daí eu estou ali parado olhando nesse lindo vale pobreza e os japoneses vivendo ali em casas de classe média e daí o meu paradigma socialista começou a ser quebrado talvez talvez não tenha nada a ver com o dinheiro talvez não tenha nada a ver com o dinheiro era uma mentalidade e eu vim a perceber o poder eu vim a entender o poder da cosmovisão eu tinha aprendido sobre cosmovisão lá em Labrie mas eu nunca tinha aplicado isso na área do meu trabalho lá em Labrie eu tinha começado a entender né que eu precisava ser nascido de novo aqui então eu comecei a pensar como cristão mas eu não apliquei isso na minha área de trabalho eu ainda pensava como um ateu um materialista quando se tratava da questão da pobreza então esse foi o princípio da minha mente começar a ser renovada em relação ao meu trabalho depois do terremoto lá no Haiti alguns anos atrás eu li um artigo de uma professora da Universidade da Caribe de Los Angeles e ela era uma experta no Haiti e ela falou o seguinte o Haiti é 90% católico 20% protestante não 80% católico 20% protestante e 100% vudu o evangelho o evangelho havia ido no Haiti os católicos haviam levado o evangelho os protestantes haviam levado o evangelho haviam escolas bíblicas seminários mas ninguém tinha lidado com aquele vudu aquela macumba na cabeça deles então você pode se tornar um cristão você pode se tornar um pastor você pode ir para a escola bíblica você pode ir até para o seminário daí você aprende todas as doutrinas da sua denominação você aprende a ser um bom batista um bom presbiteriano um bom luterano você conhece todas as doutrinas mas como você pensa você pensa você pensa em vudu e macumba e uma mente vudu é uma barreira para o desenvolvimento então o que vocês vão ouvir essa semana é o resultado na verdade das minhas reflexões nos últimos 25 anos agora eu gostaria que vocês aí nas suas mesas gastassem um tempinho agora alguns minutos para conversar sobre o que vocês acabaram de ouvir Ok? Ta bom? Cinco minutos O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão olhando? O que vocês estão ouvindo? Quando eu te pedo isso eu estou procurando E quando eu pergunto isso, eu estou buscando respostas concisas. Eu estava em Bogotá na semana passada, e quando eu fiz essa pergunta, eles começavam falando, Bom dia, como você vai? E eu sabia que eles iam pregar. Então, uma resposta só com respostas curtas. O que vocês estão escutando? Nós vimos que, além do armoísmo, a nossa separatividade como brasileiro é mais populista. Se eu não sei porque alguém está tirando de mim. Não, eu acho que isso é verdade. Não somente no Brasil, mas na maior parte da América do Sul e da América Central. Porque a maior parte das faculdades de vocês não é só ateia, mas é socialista e comunista. Você é cristão aqui, mas você pensa como comunista. Muito obrigado. Alguém? O que vocês estão ouvindo? O nosso, resumindo aqui, o nosso... Muito obrigado. Perseguição. 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 Nós vimos que o fatalismo... Ele vem de uma raiz de preguiça. E a preguiça está com essa raiz na ausência da expectativa. As expectativas? Sim. Eu não sei. Eu nunca ouvi isso muito assim. Eu não quero ser ouvido isso mal, é legal. Alguém? O que mais? Aqui a gente, por favor. Nós precisamos aplicar nossa vida para depois ensinar. Nós devemos primeiro aplicar nossa vida antes de ensinar. E mudar os pensamentos para mudar os pensamentos daqueles. Para mudar os pensamentos daqueles. Para mudar os pensamentos daqueles. O que foi? Eu acho que foi Dostoyevsky, eu acho. Você falou que foi Dostoyevsky. Ele disse que todo mundo quer mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo. Mas ninguém quer mudar a sua própria mente. É verdade. Nós queremos mudar o mundo. E é verdade, né? A gente quer mudar o mundo. Mas a gente precisa começar a aplicar primeiro antes da gente falar. Muito bom. Mais alguém? Aqui, gente. O que vocês estão ouvindo? A gente percebe isso quando amigos nossos chegam numa segunda-feira. E tem a mentalidade de escravo mesmo. E eles não querem trabalhar. Porque eles não tem prazer. Mas eles querem se tornar chefe. Porque eles querem mudar a segunda-feira. Porque eles querem mudar a segunda-feira. E isso, assim, a gente vê que é até uma mentalidade de escravo que a gente tem aí. A mentalidade de escravo. Mas a gente quer ser o mestre dos escravos, né? A gente não quer ser o mestre dos escravos, né? A gente não quer ser o escravo. Muito interessante. Alguém mais? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão ouvindo? Ok? Bom, sim. Eu creio, cremos aqui que a mudança, a transformação primeiro tem que acontecer dentro, na mente da pessoa. Mudar de mentalidade. A gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração. Toda a nossa alma. E daí, o que mais? Todo o mundo. Nossa mente. E com toda a nossa força. E os cristãos hoje. A gente ama a Deus com todo o nosso coração. Mas não com toda a nossa mente. Eu não posso nem falar para vocês quantas vezes eu ouvi pastores dizendo. Não faça perguntas. Simplesmente creio. Simplesmente creio. Você já ouviu isso, gente? É só que eu ouvi. E eu ouvi desses dãos. Falando, deixe o Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus superar a sua mente. E falar diretamente ao seu coração. Passar somente. Passar somente. Passar somente. Então existe essa mentalidade na igreja. E em muitos círculos cristãos. De não pensar. Mas Deus nos deu as mentes. Então todos nós pensamos. É só que nós não pensamos como cristãos. A gente simplesmente não pensa como cristãos. É. John Stott disse que crê também pensava. John Stott... Ele disse que o creio também é pensado. John Stott. John Stott. Mas eu penso que no Brasil a gente tem uma dicotomia de pensamento, a gente pensa no mundo espiritual e depois no mundo material que não se relaciona. A gente não consegue conviver com essas coisas, se tudo fosse para mim. Essa é a raiz. E não é só aqui no Brasil. Na igreja, em todo o mundo. Não é toda a igreja, não é todo o ministério. Mas a maior parte das igrejas, a maior parte dos cristãos tem o que eu chamo da dicotomia do secular e do sagrado. E a gente vai olhar isso amanhã. A dicotomia do sagrado e do secular está muito viva na Jocô. Ela está muito presente na igreja carismática, na igreja evangélica. E a gente vai ver como a gente chegou aí. Mas é essa dicotomia sagrada e secular que desliga a mente cristã. Então ter fé é aqui. Pensar aqui em cima. Isso é um negócio secular. É mundano. É mundano fazer tudo. É mundano pensar. Então a gente vai estar olhando isso nesta semana. A gente vai estar fazendo bastante isso nesta semana. Eu tento não ser aquela pessoa que só fala. E eu quero ter um diálogo com vocês. E eu quero que vocês também tenham um diálogo com vocês mesmos. Por isso que a gente colocou as mesas e as cadeias desse jeito. Então eu vou compartilhar. Vocês vão compartilhar juntos. Depois vocês vão compartilhar comigo. E eu espero que haja um bom diálogo aqui esta semana. O meu objetivo esta semana a gente não é passar para vocês um monte de material. Eu vou passar por um monte de material se eu simplesmente ficar aqui dando aula. Mas o meu desejo é que haja entendimento. Então eu estou ensinando aqui para que haja entendimento e não simplesmente uma informação que é dada para vocês. Então se vocês tiverem perguntas, por favor sintam-se livres de fazerem as perguntas. E se vocês tiverem perguntas que não estão entendendo o que a gente está falando. E se a pergunta de vocês de repente tiver alguma coisa que eu vou falar mais para frente. Eu vou falar isso aí. A gente vai falar amanhã. Tá bom? A outra coisa que eu quero ensinar para vocês é um pouco de linguagem de sinais. Se vocês tiverem entendendo o que eu estou falando, eu quero que vocês façam assim. E isso não quer dizer que você concorda comigo, tá? Você pode não concordar comigo. Não tem problema. Mas eu quero me certificar de que eu estou comunicando. Se eu não estiver comunicando, então eu quero que vocês façam assim. Vocês conseguem fazer isso? Então se eu ver bastante gente fazendo isso, eu sei que eu vou ter que falar de uma outra maneira. Agora, se vocês acharem que eu sou louco, vocês podem fazer assim, tá? E eu sei que muitas pessoas essa semana vão ficar fazendo assim. Não tem problema. Eu quero que a gente tenha um diálogo e eu quero que vocês analisem criticamente o que eu estou falando. E se vocês não concordarem, não tem problema. Seja livre para me desafiar. E se sinta livre para me desafiar. Tá bom? Bom. 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 Sim. Durante alguns anos eu trabalhei lá no Rio, na favela da Pacina. E algumas vezes a gente abriu um terreno para fazer uma ótima plantação. A gente tem que ser muito bom. A gente tem que ser muito bom. porque nós precisamos produzir frutos e vegetais. Depois nós voltamos lá no ano seguinte e fizemos novamente um quadro voluntário e foi feito de novo. E nós ensinamos mais de 200 pessoas a fazer o curso de plantação de horta comunitaria. e depois de uns anos nós voltamos e não havia mais nada lá. Eles haviam construído nove barracos e não haviam levado em frente. E essas pessoas fizeram um curso ou gasto do governo para investir nas pessoas. E a igreja que ficou responsável que era a próxima da horta. Ela disse que as pessoas não queriam mais trabalhar. porque levavam tempo e dava muito trabalho. E essas mesmas pessoas estavam trabalhando no laboratório de drogas. E aí nós perguntamos para elas, por que vocês podem entrar no laboratório de drogas, arriscar a vida, matar pessoas. E você não pode fazer uma coisa boa ou outra. Então, é uma mentalidade muito difícil para você lidar. Então, é uma mentalidade muito difícil para você lidar. Então, é uma mentalidade muito difícil para lidar. É verdade. Você vai me ouvir falar. Você lembra quando Deus tirou os Hebreus lá do Egito? Essa foi a parte fácil. Tirar eles da escravidão foi fácil. Mas uma vez que eles estavam fora do Egito, o que eles queriam fazer? Eles queriam voltar para o Egito. Por quê? Porque a escravidão estava na mente deles. A parte fácil foi fazer essa horta. A parte difícil é fazer as pessoas entenderem que Deus criou elas para cultivarem a terra. Isso quer dizer que a gente não deve fazer essas hortas? Isso quer dizer que a gente não deve fazer essas hortas? Não. É a sua imagem. É a sua imagem. E Ele nos fez para governar. Para governar a criação. E é essa mente que liberta as pessoas para serem produtivas, criativas. Então, a parte difícil é tirar a escravidão na mente das pessoas. Eu estava em João Pessoa há alguns anos atrás. Onde? João Pessoa? Eu estava em João Pessoa há alguns anos atrás. João Pessous. João Pessoa! Ah, você disse que não... João Pinto, mas ele não foi a primeira vez. O que você disse? João Pessoa. 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 E foram dois jovens lá, jovens. E tinham duas jovens. E elas estavam trabalhando em um túnel de lixo. E elas me levaram para esse lugar de túnel de lixo. Me apresentaram para as pessoas que estavam morando lá. E as crianças do quem elas estavam trabalhando. Enquanto a gente estava a caminho de carro lá para esse lixão. Um quilômetro antes de chegar lá no lixão. Tinha alguns apartamentos ali. Que haviam sido construídos pela cidade. Para as pessoas que estavam vivendo ali no lixão. Não eram apartamentos muito chiques. Mas tinha eletricidade. Tinha água potável. Tinha descargas nas privadas. E eles tiraram as pessoas que estavam morando ali no lixão. E colocaram elas nesses apartamentos. E daí eles pegaram aquelas coisas de escabadeiras. E derrubaram todas as casas ali de papelão que as pessoas estavam vivendo. E isso fez com que aquilo se tornasse parte ali no lixão. Seis meses depois. Seis meses depois. Onde vocês acham que as pessoas estavam vivendo no lixão? Eles voltaram no lixão. Era fácil. Foi fácil construir apartamentos. Foi fácil tirar as pessoas lá do lixão. Mas o que foi difícil fazer? Tirar o lixão da mente delas. Essa é sempre a parte mais difícil. E é com isso que a gente vai estar lidando essa semana. Ver o poder das ideias. Mais alguém? Você falou isso quando você trabalhava com comida para chamamentos. Então, você era um ativista? Então, você era um ativista? Você era um ativista? Eu era um ativista social. Eu era um ativista social. Quando eu estava no seminário, eu era mais jovem. Eu estava trabalhando lá na parte de Denver, Colorado. E eu estava com Young Life. E eu estava trabalhando em uma escola só de pessoas negras. Então, o meu coração era trabalhar com os jovens. Eu era um ativista social. Que horas que é o intervalo? 10h30. Então, vamos começar? O que eu quero fazer agora é começar com uma sessão que se chama História Transformadora. A gente tem uma história para contar para as nações. Uma história para contar para as nações. É a história de Deus. E é uma história poderosa. Esse livro tem a capacidade de transformar vidas individuais de indivíduos. E tem a capacidade de tirar as favelas da pobreza. E a capacidade de construir nações. que são justas e não corruptas. Que são justas e não corruptas. Vocês têm corrupção aqui no Brasil? Um pouco ou muito? Um pouco ou muito. Um pouco ou muito. Esse livro tem a capacidade de mudar isso. tem a capacidade de transformar nações corruptas para nações justas. Tem a capacidade de transformar nações corruptas para nações justas. E tem o poder de transformar nações justas. E tem o poder de transformar a pobreza em um florescimento humano. Agora, eu escolhi a palavra florescimento humano por uma razão. Porque hoje em dia, quando a gente usa essa palavra prosperidade, o que os cristãos pensam quando a gente usa essa palavra? Dinheiro. Muitas igrejas hoje falam sobre o evangelho da prosperidade. E tudo que isso é, é materialismo. Não é o evangelho. Então, eu não uso essa palavra prosperidade. Eu uso essa palavra florescimento. Vocês têm que lidar com uma mente de 72 anos, gente. Desculpa, mas é que tem palavras que parecem que elas saem voando. Daqui 40 ou 50 anos, vocês vão saber exatamente o que é isso. Quando eu falo sobre esse florescimento, não tem a ver só com dinheiro. Não é simplesmente dinheiro. Esse florescimento humano é algo compreensivo. É espiritual. É físico. É econômico. É um florescimento humano compreensível. Então, esse livro tem a capacidade de pegar pessoas que estão na pobreza. e não só pobres fisicamente, mas pobres aqui. Pobres aqui. E ele tem a capacidade de transformar essas pessoas em pessoas que vão florescer e prosperar. E ele tem a capacidade também de levar nações a um ponto de prosperidade, de florescimento. É um livro poderoso. É a história que as pessoas ao redor do mundo estão esperando ouvir. Onde começa a nossa história? Onde começa? Onde começa? Onde começa? Onde começa? Em Gênesis. Onde é que ela termina? Onde ela termina? ируga em Gênesis. Onde é que ela termina? Onde é que ela termina? In Revelation. No princípio, no princípio o quê? Deus. Então, no princípio, Deus, o que Deus fez? Ele criou, Ele criou o quê? Os céus e a terra. Toda cultura tem uma história. E toda a história tem uma primeira linha. E essa linha de abertura, ela estabelece o princípio dessa linha de história. Eu venho de uma nação que tem uma história. A maior parte de vocês vieram da mesma história. No princípio, no princípio o quê? Essa é a nossa história. O meu país, e eu acho que o Brasil, no princípio, a natureza. No princípio, a natureza. Quem escreveu essa história? Quem escreveu essa história? Todos vocês conhecem o nome dele. No princípio, a natureza. Não, a gente não está espiritualizando. Não, a gente não está espiritualizando. Quem escreveu a história? No princípio, a natureza. O que é isso aí? Moses? Charles Darwin. Charles Darwin. No princípio, a natureza. Quando você começa com a natureza, você tem uma história muito diferente do que quando você começa com Deus. A estrutura da história é muito diferente. O que significa ser humano? O que se trata a vida? Por que a gente está aqui? Se você começa com a natureza, essas perguntas são respondidas de uma forma muito diferente do que quando você começa com Deus. Então, como cristãos, a gente afirma que no princípio, Deus, mas muito frequentemente, aqui, é no princípio da natureza. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, eu gostaria que a gente assumisse que esse livro que esse livro aqui a gente vai ter ele como a representação da narrativa bíblica. Isso é só para a ilustração, tá, gente? Vamos assumir também que esse livro tem 12 capítulos. Mais uma vez, gente, é só para essa ilustração aqui, tá? O primeiro capítulo é chamado de criação. Lembra que a gente falou que a vida começa no Gênesis e termina no Apocalipse? Começa no Jardim. Que jardim? Ébem. O Jardim do Ébem. E onde termina? Uma cidade. Que cidade? A cidade de Deus. A nova Jerusalém. Então, capítulo 1. Criação. Capítulo 12. A cidade de Deus. E entre o primeiro capítulo e o capítulo 12, tem todo desenrolado a história. Agora, isso é muito importante. Porque começou com um casamento. Casamento de quem? Adam e Eve. Deus o homem. E termina com um casamento. Casamento de quem? Brian, the groom. Quem é o noivo? Jesus Christ is the groom. E quem é o noivo? Jesus Christ is the groom. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos. No final da história, Cristo está voltando para casar com você. Aleluia. 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 Agora, é importante, é importante, especialmente no momento da história que a gente está vivendo, que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Por que isso é tão importante na nossa geração? Tirou um minuto aí na mesa de vocês. Por que isso é tão importante hoje? Podem te dar uns minutos aí na mesa de vocês e conversar sobre isso. Eu peço que vai muito mais alerta o que você falou sobre isso. É tão profunda a narrativa que a ilustração do casamento é baseada na criação do relacionamento de Deus com o homem. E o relacionamento marido-mulher é a prova de um relacionamento que Deus quer com a sua criação. É o propósito original de se relacionar. E todo o produto disso, todo o fim dar disso é baseado nesse comprometimento de um para com o outro. Como marido é para a mulher, nós para com Deus. E a mulher para o marido, Deus para com nós. Eu acho que é uma maneira de nos ensinar o que que a salvação nos ensina a amar na intimidade mesmo. Porque Deus nos ama independente de nossos erros. E Deus tem ensinado a amar a minha esposa independente se ela faz coisas só que eu gosto ou não. Então, eu estou aprendendo a amar como Deus ama. Então, eu estou aprendendo a amar como Deus ama. Como é que ele está indo? Está indo bem? Está indo bem. Está indo bem. Ok, alguém mais. Mais alguém. Sim. A gente estava pensando aqui e... Para mim, essa... Para não, né? Essa questão de casamento. Dessa relação no começo e no fim. A relação do início e no fim. Da história da partida. Da narrativa. Tem a ver com fidelidade e eternidade. É algo que ele começou. Ele vai terminar. E na verdade, o fim não é o fim. E no fim não é o fim. É o começo da eternidade. O começo da eternidade. Não o começo. Tem a gente abrir. Não o começo. Tem a gente abrir. Mas é a revelação do que nós estamos. É a revelação do que nós estamos. É a revelação do que nós estamos. No plano de Deus. Para a existência humana. E... Deus... Pai... Ele se casou com Israel. E Cristo, o Filho dele... Vai casar com quem? Com a igreja. O casamento... O casamento não é uma instituição que foi concebida por seres humanos. O casamento é uma instituição concebida por Deus. E adivinhem. Você pode se casar. Existe um padrão. Para o que o casamento é. Enraizado na eternidade. Por que isso é importante hoje? Porque a sociedade, a realidade que nós estamos vivendo hoje, ela está ensinando o nosso teaching a desconstrução da família. Está desconstruindo a família. O que mais que isso? Está desconstruindo. Essa é uma palavra muito boa. O que mais que ela está desconstruindo? A relação do Deus. Sim. O que mais? Eu acho que Deus, na verdade, quis construir. Deus, Deus, se construir. Ele é. O que Ele é. Deus é de mim. Deus é alegre. O Senhor, se for a Feitação, Ele é o Senhor, e o Senhor. E a Madreção, a Espírito. Está certo. Está certo. Mas o que mais está sendo desconstruído? a sexualidade a sexualidade está sendo desconstruída o sexo é algo lindo mas ele é imaginado no contexto bíblico de Yadá essa é a palavra no hebraico para intimidade o sexo nasce do contexto da intimidade humana ele é sagrado ele é lindo ele é fiel é incrível e o que é o sexo hoje? carne, caseira nós desconstruímos o sexo e ele está sendo reduzido e ele está sendo reduzido é população a gente conhece alguém em um bar a gente vai para um hotel a gente copula nunca mais vê aquela pessoa de novo ele foi reduzido para ele foi reduzido para isso é o sexo isso é o que o sexo é hoje e o mundo fala que isso é maravilhoso olha para a televisão olha para os filmes lê os romances lê os romances ouve aqueles comediantes estendados sobre o que as pessoas estão falando todo mundo o sexo o sexo o sexo o sexo foi desconstruído o sexo foi desconstruído e a gente acha que é isso que ele é mas não é mas não é e como cristãos a gente acaba ficando preso nisso então o casamento foi desconstruído o sexo foi desconstruído o que está sendo desconstruído bem diante dos nossos olhos hoje? acho que o conceito o conceito real de família de homem e mulher mas o conceito de um homem e uma mulher está sendo desconstruído mas não só além de homem e a mulher male and female mas macho e mim e a mulher está sendo desconstruído bem diante dos nossos olhos se você é um homem mas você acha que você é uma mulher então você é uma mulher se você é uma mulher e você acha que você é um homem daí você é um homem a biologia não significa mais nada é onde nós estamos isso está acontecendo aqui, não está acontecendo aqui no Brasil? eu estava na Colômbia semana passada e eles tiveram um tratado de uma coisa de paz entre a FAC e o governo eles estavam brigando há 30 anos e as pessoas têm buscado essa paz entre as FAC e o governo e eu estava com um pastor que com 30 anos estava buscando ser um homem de paz ele tem amizade com alguns dos líderes da FAC e ele tem amizade com pessoas do governo e ele tem reunido essas duas pessoas juntas do governo das FAC e eu disse ao pastor Pardo ele deve ter ficado muito decepcionado porque esse acordo de paz não foi ratificado e ele disse não, eu fiquei feliz porque não foi ratificado e eu falei por que? porque escrito nesse acordo de paz esse acordo de paz na verdade era um cavalo de troia para algo a mais esse acordo de paz tinha escrito nele uma redefinição da família e uma redefinição da sexualidade humana isso lá na Colômbia nós estamos desconstruindo casamento desconstruindo sexo e agora a gente está até desconstruindo a biologia no princípio natureza isso significa algo isso significa algo no princípio Deus isso significa algo não basta ser cristão aqui você pode ser um cristão aqui e ter uma visão desconstruída de casamento e uma visão desconstruída de sexualidade a gente não vai falar sobre conversar sobre isso mas eu gostaria que pessoalmente você perguntasse e fizesse essa pergunta como você tem funcionado como você tem funcionado em relação a sexualidade em relação a sexualidade paz ok amanhã dá para eu chover amanhã amanhã não 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 dê Então a gente está usando esse livro como uma ilustração, 12 capítulos, e o primeiro é chamado de A Criação, e nesse capítulo, Deus criou o universo. Normalmente a gente diz que Deus criou o universo a partir de nada, no sentido de que não tem nada, isso é verdade, não tinha nada, isso é verdadeiro, mas Deus criou o universo a partir do pensamento. Ele imaginou, ele visualizou, e a partir dessa visão, ele determinou trazer essa visão à existência. O que isso significa para você? Deus é muito criativo. Sim, ele é muito criativo. E? Ele criado tudo foi criado duas vezes. E daí ele transformou em uma imagem. Essa é uma boa coisa de falar, foi criado duas vezes. na imaginação dele. E daí na realidade dele. Mas não para por aí. Ele nos fez a imagem dele. Ele não simplesmente disse aqui, eu estou te colocando no jardim. Go ahead and eat from the garden. Go ahead and eat from the garden. Ele disse, eu te criei a minha imagem. E você deve governar aquilo que eu fiz, que eu criei. Então pega isso que eu criei e faça alguma coisa com isso. Você não está lá só para consumir, mas para criar. Então expanda o jardim. Plante vinhas. Plante orchards. Plante hortas ou mares. Crie música. Crie poesia. Crie dança. Descubra o que eu criei, o que eu fiz, que está escondido aqui. Descubra isso e faça algo com isso. Eu te fiz a minha imagem. Eu imaginei. E a partir dessa imaginação, eu criei. Você foi feito a minha imagem. O que você pode fazer? To create, to create as well. Sim, você pode imaginar. Sim, você pode imaginar. E você pode pegar aquilo que você imaginou. E trazer isso à existência. Quantos de vocês gostam de escrever música ou compor música? Ninguém. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Alguém. Vocês percebem. Quando você cria, compõe um pedaço de uma música. Você está criando algo que nenhum ouvido humano jamais ouviu antes. Isso é wow. 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 Como que você consegue fazer isso? Que você é feito a imagem de Deus. Quantos de vocês aqui gostam de pintar? Um pintor. Um pintor. Sim. Você realmente gosta de pintar, né? Você percebe que na sua mente. Você concebeu algo. E aí você pega um papel em branco. Daí você pega um papel em branco. A brush and paints. E você begin to actualize the thing that you have conceived. E você pega um papel ou um pincel. E aí você começa a fazer aquilo que você concebeu se tornar verdade. Quando você faz um quadro. Você está fazendo algo que nem um olho humano jamais viu. Não é que as pessoas não tenham visto outros quadros. Mas eles nunca viram o seu quadro. Porque veio da sua imaginação. Então a intenção de Deus é que a gente pegue aquilo que Ele fez. E faça algo com isso. Uma outra maneira de a gente falar isso. Quando Deus completou a obra da Criação. Ela estava terminada. E ela era perfeita. Mas ela não estava completa. Quem que era para completar ela? Você. 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 A gente não está aqui só para consumir. A gente não está aqui só para consumir. A gente está aqui para pegar aquilo que Deus nos deu. E fazer algo com isso. Isso é conhecido como o mandato cultural. Ou algumas pessoas chamam de comissionamento cultural. Todos nós conhecemos a grande comissão, né? Dos evangelhos. Mas essa foi a comissão que Deus deu na Criação. Essa é a comissão da Criação. É a comissão da Criação. Por isso que nós estamos aqui. A gente não está aqui simplesmente para funcionar como animais. Somente para consumir. Nós estamos aqui para governar. Governar pinturas. Governar palavras. Governar jardins. Governar madeira, barro. A gente tem que pegar os materiais cruz, né? Que Deus fez e governar. Produzir algo, né? Produzir algo. Que honre a Deus. No princípio, a natureza. Não dá para nós esse impulso criativo. No princípio, a natureza. A gente só está aqui com animais. Para fazer sexo. E consumir. Não. Não é no princípio a natureza. É no princípio Deus. Deus nos criou a imagem dEle. Ele é criador. Nós somos criativos. Nós somos criativos. Nós somos criativos. Nós somos criativos. E você percebe e entende que as pessoas mais pobres do Brasil são feitas a imagem de Deus? Pensa nas pessoas que você viu que são pobres, as crianças. Elas não são definidas pela pobreza delas. Elas são definidas pelo Criador delas. Como os carregadores da sua imagem. Então, isso é Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2. É a rebelião ou a queda. Porque o homem e a mulher se rebelaram contra Deus. E quando eles se rebelaram, a morte entrou no mundo. Primeiro, a morte espiritual. Quando eles se rebelaram contra Deus, eles morreram espiritualmente. E por que eles morreram espiritualmente? Deus os desligou para que eles não vivessem para sempre em um estado caído. Então, eles morreram espiritualmente e eles foram destinados a morrerem fisicamente. E é por isso que todos os humanos morrem. E o mal entrou no mundo. Todos nós, a gente é familiar com o mal moral. Agora, vai começar a ter assassinatos. Agora, vai começar a ter assassinatos. Roubos. Adulterio. Existe o mal moral pessoal. Mas não é somente o mal moral. Existe também o mal natural. Agora, vai haver dor na luz. Vai haver ervas daninhas no jardim. 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 Vai haver terremotos. Vai haver ervas daninhas no jardim. Vai haver terremotos. Vai haver ervas daninhas no jardim. Vai haver terremotos. Voodoo não entende a necessidade de lutar contra o mal natural. E é por isso que você pode ter um terremoto em um ano e trazer destruição e um terremoto no ano e trazer destruição. E é por isso que você pode trazer um terremoto no ano e trazer destruição e depois um enchente outro ano e trazer também destruição. O Haiti precisa de uma cosmovisão bíblica, mais do que ele precisa de dinheiro, porque o Haiti está devastado pelo mal natural. E os haitianos têm que lutar contra esse mal natural. E daí também existe o mal institucional. Então são três tipos de mal. O mal pessoal moral. O mal natural. E o mal institucional. O mal institucional. Ele pega uma mentira. E ele transforma essa mentira em uma instituição. Então no meu país. Por muitos anos a gente acreditou numa mentira. A mentira de que os brancos são superiores aos negros. Isso é uma mentira. E que instituição foi criada. A mentira. Segregação. Racial segregação, slavery. Essa mentira foi institucionalizada. Na África do Sul, qual o nome que ela teve? Apartheid. Então você pega uma mentira e você cria uma instituição que reflete essa mentira. Na Índia, eles têm um sistema de castas. Você nasce em uma determinada casta. E você morre nessa mesma casta. Você não pode mudar da sua casta para outra casta. A mentira é institucionalizada. Então a gente pode olhar ao redor do mundo e a gente pode ver a institucionalização das mentiras. Então você tem o mal moral, o mal natural e o mal institucional. E como cristãos, nós devemos nos posicionar contra o mal em todas as suas formas. Isso é uma coisa apática do que eu estou falando, mas a ciência e a tecnologia nasceram a partir desse entendimento. A ciência é a busca pela verdade. Pensar nos pensamentos de Deus após Ele. E foi nesse contexto, nesse monocono de trabalho, nessa estrutura da Bíblia, que permitiu o estabelecimento da ciência. Porque as pessoas eram questionadoras. Elas queriam descobrir como as coisas funcionavam. E isso criou a ciência. Mas não somente a ciência, a tecnologia é a aplicação da ciência para resolver problemas de mal natural. Vocês estão comigo? Alguém assim? Está me seguindo? Então é uma estrutura Bíblia. Foi o contexto Bíblico que criou a ciência e a tecnologia. Nem todas as culturas do mundo produziram ciência ou tecnologia. E isso é uma das questões e isso é uma das questões e volta para aquilo que o nosso irmão estava falando ali atrás. Você pode ter um coração para pessoas que são pobres. E você pode trabalhar ali com eles. e dar uma tecnologia para eles mas eles não sabem o que fazer com ela. Porque eles não têm uma costum visão que tenha uma estrutura para entender e compreender a tecnologia. Eu lembro que comida com os amigos estavam trabalhando na Somalia há uns atrás. E a Somalia não tinha muita água na Somalia. E nós colocamos em wells. E a gente criou postos lá, né? E nós colocamos em vingos. Postos com aquelas... Então, é uma tecnologia muito simples. Postos com aquelas hélices. E depois de alguns anos os vingos não funcionam mais. Eles pararam de funcionar. Ainda tinha água lá na terra. E ainda tinha uma bomba ali no fundo do poço. mas o carter pin mas o pin que pegava o rod que segurava o negócio que fazia com que o ventre fizesse aquela bomba funcionar para tirar a água do chão aquele negocinho que segurava quebrou. então o poço ficou quebrado. Porque o povo da Somalia não pensou em pensamentos técnicos. Não era parte da cultura deles. Não que eles não tivessem a capacidade mas a mentalidade deles não era baseada em uma estruturação bíblica. Então a tecnologia surgiu a partir de um mais de uma estrutura para aplicar a ciência para resolver problemas do mal natural. Para tirar a queda ou se você empurrar a queda para longe. Vocês percebem e entendem o que vocês têm? Esse é um livro profundo. não é simplesmente um democional. Então esse é o capítulo 2. Agora dos capítulos 3 até o 9 eu chamo de a missão. porque Deus tem uma missão. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 12. E a gente vai ler os versículos 2 e 3. Gênesis 12 2 e 3. Não achou? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será um abençoador. abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus levantou Abraão e abençoou Abraão. Por quê? Por que Deus abençoarei os que o abençoarei? Para abençoar. Para abençoar quem? Todas as famílias da terra. Deus tem um amor pelas nações. Ele não ama simplesmente os indivíduos. Ele tem um amor pelas nações. Ele tem um amor pelas nações. E o que ele quer fazer? Ele quer abençoar nações. Quantas nações? Todas as nações. Não só algumas. Não só o Brasil. Mas ele quer abençoar todos os grupos de pessoas no Brasil. Mas ele quer abençoar todos os grupos de pessoas no Brasil. Quantos grupos de pessoas vocês têm aqui no Brasil? e Deus quer abençoar os 260 grupos de pessoas que têm aqui no Brasil. Ele é um missionário. e a missão dele é abençoar as nações. Entre Gênesis e Apocalipse nós encontramos essa palavra nações em torno de duas mil vezes. São muitas vezes. São muitas vezes. Esse livro fala sobre nações. E a intenção de Deus é abençoar todas as nações. Isso significa Angola? Isso significa Angola? Sim. Sim. Sabe de uma coisa? Você pode ser parte dessa bênção de Deus para o seu país. Ele quer Angola abençoada. Uma outra coisa para a gente notar que Deus abençoou Moisés mas não para Moisés. Nós somos pessoas muito auto-focadas. Nós oramos que Deus nos abençoe. Não oramos? A gente não quer Deus que Deus nos abençoe? Certo? E quando Ele nos abençoa algumas vezes a gente agradece. E algumas vezes a gente não agradece. A gente só espera que esse seja o trabalho de Deus. E é normal que Ele vá me abençoar. Algumas vezes a gente agradece Ele e outras vezes não. Algumas vezes a gente agradece Ele e outras vezes não. Algumas vezes a gente só fala Deus me abençoa mais. Ele abençoa. E a gente fala Deus me abençoa mais. E algumas vezes isso é tudo que Deus escuta de nós. Me abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor. A gente acha que Deus é como se fosse um Papai Noel cósmico. Que simplesmente entrega a bênção. E nós nos vemos como reservatórios. E a gente quer que Deus enche o nosso reservatório com a bênção dEle. Mas o que a gente vê aqui em Gênesis, gente? Deus abençoou a Abraão para que ele fosse uma bênção. Nós não devemos ser reservatórios de bênção, nós devemos ser canais de bênção. Nós não devemos ser reservatórios de bênção, mas sim canais de bênção. Existe uma diferença. Quando Deus te abençoa, Pergunta para Ele, Senhor, como que você quer que eu transmita essa bênção? Isso é mais próximo do que a gente deveria estar fazendo. Ele se deleita em nos abençoar, mas não para nós mesmos. Para que a gente possa, mas para que a gente possa compartilhar a bênção dEle com outras pessoas. Então, crie esse hábito. quando Deus te abençoar, fala, Senhor, quem você quer que eu abençoe? Aí depois Deus levanta Moisés e para Moisés Ele deu os dez mandamentos. E Ele deu os dez mandamentos para que a gente soubesse o que significa viver uma vida moral. Antes de você poder desenvolver uma comunidade ou uma nação, você precisa desenvolver o indivíduo. O desenvolvimento moral, ele precede o desenvolvimento econômico. Vocês estão comigo? O desenvolvimento moral, ele precede o desenvolvimento econômico. Então, se você tem um coração para os pobres, você precisa entender que a eliminação da pobreza ela começa em uma estrutura moral. Então, Deus nos deu os dez mandamentos para que a gente pudesse se desenvolver moralmente. Para que a gente pudesse se desenvolver moralmente. Para que a gente pudesse não ser um povo, homens e mulheres de virtude. mas, Ele não estava só dando os dez mandamentos por razões pessoais. Ele deu os dez mandamentos por razões pessoais. Quantos de vocês visitaram ou moraram num país onde há corrupção? E as pessoas que moram num país onde há corrupção, elas clamam por justiça. Elas anseiam por justiça. mas nações justas não caem do céu. Nações justas elas são construídas. Mas elas precisam de um fundamento. E qual que é o fundamento para construir sociedades justas? Sobre o que a gente está falando aqui, gente? Qual que é o fundamento para a construção de uma sociedade justa? A lei moral. A lei moral, a lei de Deus, ela coloca um fundamento para construir leis civis justas. Leis justas, elas não caem do céu. Sociedades justas são construídas. Mas elas precisam de um fundamento. e o fundamento é a lei moral. Então vocês querem ver a justiça vindo para o Brasil? Então vocês querem ver a justiça vindo para o Brasil? E vocês precisam trabalhar a nível de fundamento. lançar os fundamentos da lei moral. Então Deus quer abençoar nações. E por isso ele levantou Abraão, levantou Moisés, e por isso ele deu a lei moral. E eu gostaria que vocês agora tirassem alguns minutos e conversem sobre o que vocês acabaram de ouvir. Na nossa conversa, a gente viu o quanto isso é real no Brasil. A gente quer que a corrupção saia. A gente viu várias campanhas contra a corrupção. A gente não viu nada em relação ao arrependimento da nação por aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente está focando meio que no fruto, que é a corrupção. Mas a gente não foca na raiz, que é justamente essa questão moral. No nosso país isso é muito comum. A gente estava comentando sobre a questão da política. E talvez a quantidade que os políticos roubam em porcentagem, é a mesma quantidade que uma pessoa pequena fica com o tronco errado. Só que talvez ela tenha mais acesso ao dinheiro, por isso o valor é maior. Então a questão não é a raiz. Muito bem dito. E para as pessoas, e os pobres, eles roubam o troco que sobra. Então é a raiz na cultura. Sendo você pobre, roubido. Você vai ser corrupto. Alguém? Sim. Vendo nesse caso de corrupção. Eu vi relatos na TV, de um rapaz que encontrou uma quantia, certa quantia de dinheiro e devolveu ao proprietário. Isso se tornou uma grande notícia. Mas ele respondeu, não, isso para mim é normal. Ele disse que ele disse, isso para mim é normal. A questão, para ele é um ato normal. E para o restante da população agora, é surpreendente. O resto da população. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque ele está vivendo a partir de uma cultura diferente. e se todos os cristãos pensassem dessa maneira. Isso era normal. Isso era normal. Isso teria um impacto aqui no Brasil. Será que isso teria um impacto aqui no Brasil? Se eu achasse um dinheiro na rua, eu acharia que ele responde a oração. Eu entendo. Eu entendo. Eu estava com alguns missionários jovens em outro país. Eu estava com alguns missionários jovens em outro país, e eles estavam vivendo pela fé. E eles estavam vivendo pela fé. mas o que isso queria dizer é que eles estavam recebendo do governo eles estavam vivendo pela fé como missionários mas eles não tinham vergonha de viver na previdência porque essa era a provisão de Deus é muito parecido sim uma pergunta eu gostaria de saber essa lei moral é uma moral law e a gente sabe alguns dizem que essa lei nasceu com a gente eu quero ouvir sua opinião e a outra coisa é se ela nasce com a gente é que acontece essa ruptura ou esse fratecimento dessa lei a ponto de a gente se envolver nessa corrupção em todas as áreas da nossa cultura a primeira parte dessa pergunta é muito fácil a lei moral ela nasceu no coração de Deus ele é um Deus moral e as leis de Moisés elas são uma articulação do caráter moral de Deus em forma de uma lei agora é interessante eu estou lendo um livro agora sobre o Adolf Hitler e o que nós no Ocidente hoje podemos aprender o que nós no Ocidente podemos aprender com o fato de Hitler ter sido levantado mais de 60 anos atrás lá na Alemanha e eu cheguei à conclusão que Hitler não odiava os judeus como judeus mas ele odiava o Deus judeu e ele fala do Deus judeu como um Deus enlouquecido do deserto que faz lei moral e a lei moral foi a pior coisa que aconteceu com os seres humanos é isso que ele fala porque enquanto Deus existe e a lei existe a lei moral nós não podemos ser livres para seguir os nossos instintos vocês estão comigo? então o Hitler ele odiava Deus que era um Deus moral e os judeus foram eles que apresentaram esse Deus para o mundo enquanto os judeus existissem e também os cristãos ele queria se livrar primeiro dos judeus e depois ele ia se livrar dos cristãos porque eles adoravam um Deus moral então é daí que ela vem e como Paulo diz a gente nasce com uma consciência e ou a gente reforça essa consciência ou nós desconstruímos essa consciência quando a gente faz algo contra a nossa consciência se nós não confessarmos e lidarmos com isso a gente acaba enfraquecendo a nossa consciência e eu acho que é isso que acontece eu posso compartilhar isso agora porque você levantou essa pergunta geralmente eu compartilho depois a cultura é formada da adoração essa palavra culto significa adoração culto culto, né, adoração, cria cultura qual que é a natureza do Deus que você adora então nós criamos uma cultura que reflete a nossa adoração vocês estão comigo? então se nós adoramos o Deus vivo a cultura que nós criamos deveria refletir o barata dele agora em muitos povos indígenas eles não adoram o Deus vivo eles adoram pequenas deitas eles adoram divindades pequenas eu não sei aqui no Brasil mas eu conheço aqui no Brasil e na Colômbia e na Bolívia eles adoram o Pachimama vocês já ouviram falar do Pachimama? é um Deus pequeno e muitas culturas tradicionais ao redor do mundo e muitas culturas tradicionais ao redor do mundo elas têm divindades pequenas regionais então se você estiver lá no Peru, por exemplo e você for um fazendeiro você quer que o Pachimama te dê uma boa colheita então você faz um altarzinho ali no seu campo no canto do seu campo e você faz uma oferta ao Pachimama ao Pachimama essas divindades elas são bem assim exigentes elas fazem coisas boas para você e fazem coisas ruins e se você quiser que elas façam coisas boas o que você faz? você faz uma oferta para elas se você quiser que elas parem de fazer coisas ruins o que você faz? você faz uma oferta essas pequenas divindades elas podem ser subornadas então quando você adora uma divindade como essa uma divindade que pode ser subornada o que vem disso é uma cultura de suborno uma cultura de corrupção vocês estão comigo? sim então vamos ver se você está ali dirigindo pela rua e o policial quer que você parasse talvez você tenha feito algo errado talvez você não tenha feito nada não importa, importa o que ele quer? o que ele quer? ele quer dinheiro porque é assim que o universo funciona os deuses podem ser subornados então ele quer dinheiro se você der dinheiro para ele ele não vai te dar uma multa e ele pega aquela multa você pode não ter feito nada não importa mas ele quer que você faça uma oferta para ele para que ele não te dê aquela multa nós criamos cultura como o Deus que nós adoramos então cultura de corrupção nascem da adoração de deuses que aceitam o suborno vamos abrir lá em Deuteronômio Deuteronômio 10 versículo 17 Deuteronômio 10, versículo 17 pois o Senhor, o seu Deus é Deus dos deuses e soberano dos soberanos Ele é Deus de todos os deuses Ele é Deus dos deuses pequenos o grande Deus poderoso e terrível que não age com parcialidade e o que? Ele não aceita suborno Deus, o Deus vivo não aceita suborno Ele não demonstra parcialidade Ele não se importa se você é preto ou branco velho ou novo homem ou mulher rico ou pobre nada disso importa para Ele Ele trata a todos sem parcialidade e você não pode, não consegue subornar se você adorar, adora esse Deus você deveria ser uma pessoa que trabalha para criar uma cultura justa alguns anos atrás eu estava compartilhando essas coisas lá na Quênia e daí um pastor jovem falou pra mim o que você está falando, Daryl? é que dar um suborno subornar é um ato de adoração subornar é um ato de adoração e isso é verdade não é adorar o Deus vivo mas é um ato de adoração é uma afirmação é uma afirmação de um Deus padrão e daí Ele disse fazer justiça é um ato de adoração então não é somente vir para Cristo ir para o céu nós temos que levar pessoas a Cristo porque é o caminho para chegar ao céu mas isso é só o começo se nós levarmos pessoas a Cristo a gente ensina essas pessoas sobre a natureza e o caráter de Deus ou a gente simplesmente diz você é um cristão agora agora a gente pode ir testemunhar para alguém por isso você pode estar no Brasil existe corrupção na igreja no Brasil? tem cristãos que subornam? quando eles subornam? quando eles subornam? eles estão adorando e eles não estão adorando Deus do Universo eles estão adorando uma divindade em pagão então não basta a gente levar pessoas para Cristo a gente precisa compartilhar com palavras e com ações a natureza e o caráter do Deus que agora nós adoramos então se você subornar ou pedir ou pedir né por favor seja honesto e reconheça que isso é um ato de adoração seja honesto tá bom?